E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer esse unboxing da Gravitando e daí, no decorrer do vídeo, eu vou testar todos os produtos que chegaram. Muita coisa bonitinha. Começar por essas washtapes aqui, que no vídeo eu mostrei ela, abri ela pra vocês. Achei ela super bonita. Eu já tenho uma de unicórnio que é bem parecida com essa. Falando em washtapes, tem essas cintilantes também, que tem inúmeras cores, desde o prata, rosa, azul, roxo. São uma cor mais bonita do que a outra. Aqui, ó, mostrei elas pra vocês, pra vocês verem. Ela é um pouco diferente da de glitter. Pessoalmente, dá pra ver bastante a diferença. E é essa de glitter pastel. Com certeza ganhou meu coração na loja Gravitando. Maravilhosa. Eu tô louca pra começar a usar em tudo. É bullet journal, anotação, em planner. Porque, gente, ela é linda. Linda. E eu mostrei ela pra vocês. Essas lapiseiras também eu estou apaixonada. Já tô usando elas. Agora que eu tô editando o vídeo, já usei. E gostei muito. E também testei ela pra vocês aqui no vídeo. Então, continua assistindo. Dá like no vídeo. A ponta dela é uma ponta mais grossa, o que facilita muito. E ela também tem um apontadorzinho. Eu vou mostrar tudo isso depois. Chegaram as poscas. Nunca usei posca na vida. No vídeo eu mostro pra vocês. Me debati pra usar. Mas valeu a pena. Achei super bonita. Temos essas aqui da Estabilo também. Estabilo Swing Cool. Maravilhosa. E eu mostrei ela no vídeo pra vocês. Passo a passo. Essas cores eu já tive elas. E foi uma das melhores compras de marca texto que eu já fiz. Chegaram bullet journals também. Olha, dá gravitando ainda. Achei a coisa mais linda. Essa capa. Pra mim chegou tanto o rosa holográfico. Como também chegou o azul holográfico. Que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Gostei bastante. Então agora, bora lá testar todos esses produtos. Então gente, agora eu voltei aqui. Eu vou falar pra vocês. Porque eu quero mostrar a minha em primeira impressão. A minha em primeira impressão. Eu peguei essas Swing Cools. Porque eu já tive elas uma vez. E eu sei que elas são extremamente bonitas. E também é dessa marca aqui. Pastel. Dessa marca? Não. Dessa edição aqui. Swing Cool. Só que essa é pastel e essa é a normal. E essa daqui, gente, ela é muito linda. Eu vou testar todas as cores delas aqui pra vocês. Essa aqui é uma rosa. E ela é a neon, se eu não me engano. Olha aqui como que ela é. A cor dela é assim. Não é uma cor tão diferentona, mas eu achei bem bonita. Essa daqui eu acho bem bonita. É a laranja também. E olhem aqui. Ai gente, é muito bonita essas cores. Eu tô testando primeiro as mais simples. As cores mais comuns. Olha aqui como que é neon. Essa daqui. Essa daqui é muito neon. Gostei muito dessa aqui. Agora vamos ver a verde. Também neon. Até porque todas elas são da neon, né? E vamos testar essa azul que eu acho... Nossa, ó. Que difícil, né? Aí. Vamos testar aqui. Olha. Achei bem bonita. Ela é uma delícia de escrever. Vocês não têm noção. Eu super recomendo essa daqui. Eu já usei. Então eu sei que é boa. Por isso que eu comprei elas. E essa daqui eu deixei por último porque a cor dela é muito bonita. Olhem isso aqui. É uma cor diferentona assim, ó. Eu acho ela muito bonita. Então essas aqui são as cores da Swing Cool. Tem lá na loja Gravidando. Tem o meu cupom de desconto, que é LUANA. Então coloquem lá pra conseguir desconto na hora de comprar. E eu achei super bonita. Volta as aulas tá aí. E essas aqui eu super indico pra vocês. Agora eu vou testar com vocês essa lapiseira aqui. Eu sempre quis ter essa lapiseira, que ela é de um tamanho bem grande. Ela é 2 milímetros. Então o grafite dela, como vocês podem ver, ele é assim, que nem eu tinha mostrado aquela hora lá pra vocês. E eu vou testar aqui, ó. Eu gostei bastante de escrever com ele. Você tem que usar o apontador, que vem aqui atrás, ó. Aqui atrás, esse negócio aqui, se eu não me engano, é. É esse negócio. Ele é um apontador. Então você, tipo, tem que deixar bem grande aqui. Aí você só usa assim, ó, pra apontar, ó. Tá vendo que caiu aqui? Ó, fica bem pontudinha. Amei essa lapiseira. A cor dela, gente, é linda. Opa, tem que colocar direito aqui só um negócio, né, princesa. Eu achei super bonita essa cor. Olha, é bem pastel mesmo. Não quer ver? Olha, esse rosa aqui é mais pastel do que esse rosa aqui, que é bem pastel. Então eu admei essa lapiseira aqui. Achei ela bem diferentona. Achei bem legal. Assim não fica quebrando tanto a ponta do grafite. E ela é bem forte. E eu gostei muito dessa lapiseira. Mas o que eu mais gostei é que ela é bem bonita. E ela vem com o apontador aqui atrás dela. Então essa lapiseira é a Season Joy 2 milímetros. Aqui está a Posca. Eu nunca usei Posca na vida. Eu nem sei pra que eu uso a Posca, mas é que ela é com glitter. Não sei se vai dar pra ver. E daí por causa disso eu fiquei com muita vontade de ter. E eu vou abrir assim mesmo. Olha que... Gente, olha, agora dá pra ver mais ainda o glitter. Eu peguei a azul. Lá na Gravitando tem a azul, roxa e a rosa. E eu jurava que tinha pego as três cores, mas depois eu vi que só tinha pego duas cores. Então tem a roxa, a rosa e a azul. Eu peguei a azul e a... Nossa, deixa eu... Ó, daí eu limpei aqui rapidinho. E vamos testar. Vai ser a minha primeira impressão. Eu nunca testei nem Posca na vida. Muito menos essas cores de glitter. Então eu vou testar aqui com vocês. E sabe, ao invés de pôr aqui, eu acho que eu vou pegar um cartãozinho. Então ó, você abre e ela é assim. Não sei se tem que fazer... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Ah, eu entendi. Burra que eu sou. Ah, não façam o que eu fiz. Eu fiz cagada. Eu nunca tinha usado Posca. E eu acabei de descobrir da pior forma que não é assim. Ah, joguei tudo. E... Então cuidado, porque eu gastei muita tinta dela. Mas pera. Então vou pegar outro negócio aqui pra testar pra vocês. Peguei outro papel aqui. Agora já aprendemos como se usa, né? É linda. É bem tranquilo. Você não tem que apertar daquele jeito desesperador. Vamos ver aqui. Tem que tomar cuidado com essa caneta, gente. Agora eu vou testar azul. E da azul eu não vou fazer a mesma cagada. Eu já entendi como é que é. Tá. Eu acho que você tem que fazer... Um negócio assim. Ah, de novo! Ai, que raiva! Alguém me ensina como usar Posca pela primeira vez, por favor? Olha, gente, o glitter. Olha. Acho que é isso que testamos dessa Posca. Eu achei bem legal. Dá pra usar pra decorar bastante as coisas. Comentem aqui nos comentários como que usa Posca. Eu perdi bastante tinta das duas. Nossa, olha aqui tudo sujo. Mas eu acho que eu gostei bastante delas. Eu vou criar alguma coisa pra usar. E vou guardá-las com muito carinho, porque são as minhas primeiras Poscas. Quando eu saber usar, quem sabe, eu traga mais aqui no canal. Ou ensinando vocês também a usar, porque eu não sei usar. Eu acho que vocês perceberam, né? Mas vamos pro próximo. Próxima coisa que eu achei bem legal, que é isso daqui. Ele veio, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é super pequenininho. Eu pensei que era um pouco maior. Mas ele vem pra você colocar... Pra você colocar as suas wash. Você coloca... Você abre e coloca a wash aqui. Olha que bonitinha que fica. Ó, essa wash. Antes, vamos testar ela aqui. Olha que bonitinha ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto. Ó. Essa wash tape, achei ela bem bonitinha. Eu já tenho umas da coleção de unicórnio. Só que essas aqui eu achei bem legal, porque vem com esse negócio. Eu vou mostrar aqui. E vou colocar aqui. Olha que bonitinha essa wash. Sweet Dreams. Gostei bastante dessa wash aqui. Essas são as wash cor pastel. Então, eu vou testar pra vocês aqui. Todas elas. Eu vou abrir outra página. Que essa página já tá bem... Opa. Que essa página já tá bem derrotada, né, amores? Ó. Ela se abre aqui e corta assim, normal. Que nem todo wash. E olha que linda que ela é. E ela é bem grossa. Ela tem bastante glitter. Olha aqui. Gostei bastante dessa cor. Achei bem pastel. Mas, olha, não dá vontade de comer. É que ela é mais amarela do que tá aparecendo no vídeo. Não sei como isso pode estar acontecendo. Mas isso está acontecendo. Então, olha isso aqui. Olha essa amarela aqui. Que linda. Então, tá super aprovado. Eu achei super, super bonitas as cores. Eu super indico pra quem quiser comprar. Eu amei como elas ficaram. Olha aqui. Ficou muito bonita. Então, eu vou deixar aqui. E agora, vamos pegar as cintilantes. Gente, as cintilantes tem muita cor. Então, eu não vou falar uma por uma. Eu só vou colocar um pedaço de cada uma aqui. E falar pra vocês mais ou menos o que eu achei. Porque, olha, ela tem, tipo, muitas cores. Mesmo. Tipo, em todas as cores possíveis. Ó, gente. As cintilantes, como que elas são? Elas são bem brilhosas. Bem cintilantes. E elas tem, tipo, elas tem muitas cores. Então, você vai poder decorar de vários jeitos. Elas não são as minhas preferidas. Eu ainda prefiro, por exemplo, as de glitter. Do que essas aqui. Mas, quem quiser, essa cintilante, ó. Ela brilha bastante. Agora, vamos pra uma próxima página aqui. Não, não tem próxima página. Agora, eu vou mostrar o caderno. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse caderno aqui. Primeiro que eu amei o tamanho dele. É um caderno pra Bullet Journal. E ele anda gravitando. O que eu não sabia. E eu gostei bastante. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Minhas primeiras impressões sobre ele aqui pra vocês. Ele tem isso aqui. E eu gosto muito disso. Em todos os cadernos de Bullet. E é bem bonito a frente dele. Gostei bastante. E quando você abre, ó. Ele é todo pontilhado. Todo pontilhado. Então, ele é um Bullet Journal pontilhado. E eu não sei se aparece. Ah, olha aqui o que eu achei. Ele tem também. Ó, aquele. Opa, se eu conseguir abrir aqui. Olha que legal. Tem pra você anotar. Então, eu gostei bastante. Porque ele é pontilhado. E ele é bem bonitinho. Olha aqui como que ele é. E ele é bem grande. Eu tinha achado que ele era menor. Por foto, ele parece um pouco menor. E gostamos bastante dele também. Eu tenho ele. E o azul. E eu acho que eu achei. Ah, depende, né? Os dois são muito bonitos. Mas comenta aqui embaixo qual você gostou mais. O vídeo vai ficando por aqui. Dá like. Não esquece de dar like nesse vídeo. Se inscrever no canal pra ter mais vídeos. Ativa o sininho. Me segue no meu Instagram de tudo. Que é Luana Carolina Sturz. Um beijo. Feliz ano novo pra vocês. E até a próxima.